E aí pessoal, beleza? Aqui vem o Valopio trazendo pra vocês a nova snapshot lançada hoje no dia 13 de 3 de 2014 que é a 14W11A E nela vem uma grande novidade Estou aqui com o ovo preto Hum, seria do Enderman? Seria do Ender Dragon? Não, é do novo Mob Que é o Endermite Que é parecido com... Deixa eu ver se eu acho aqui bem rápido É aquele que... Aquele parecido... Ai, não sei onde tá Calma aí, peraí Deixa eu ver se eu acho aqui Bruxa Cubo Blaze... Aqui É bem parecido com a traça, só que vive no Ender Hum, interessante, né? Muito fera E eu vou spawnar ele aqui pra vocês verem, ó PUM! Ele é bem bonitinho É um pouco mais bonito que esse aqui que tem uns pelinhos em volta E ele tem esse... Esse aspecto de Enderman, né? Como ele estivesse sendo poderes Quando ele se teletransporta Só que no Ender ele tem habilidades especiais E lá acontecem algumas coisas diferentes Ele é um pouquinho forte Ele dá o mesmo dano que o... Que a traça Aí, ó Seis hits Sete hits Oito hits Fora o dano que ele tomou ali Quando eu joguei ele de cima do bloco Beleza, galera? Então é o seguinte Eu vou... Deixa eu invadir aqui Pimba Vamos lá Ih, não abriu? Como que abre? Eu não sei Mas beleza Eu já volto Vamos lá para o Ender Olha só Tô aqui no Ender Tem um cara me bulinando aqui Tem um Ender Dragon matando geral Deixa eu dar uma diminuidinha No som aqui Pera aí, pera aí Uh É o seguinte Aqui É o seguinte Pegando um arco Vamos pegar um arco Você vai ver aqui vários Endermans, certos? Então Você vai lá e tenta atingir com a flecha Ó, não aconteceu nada Vou lá, mato o outro Não mato, né? Acerto pelo menos a flecha Vou lá, acerto o outro Acontece nada 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 de novo Caramba, cadê? Então Uma hora vai aparecer Calma Vamos ter paciência Que vai aparecer Agora Tô sentindo Ó, meu Deus Aí Aleluia, irmãos Quando você bate no Enderman Tem a possibilidade De nascer O Endermite, né? Que é o novo Mob Não o novo boss Novo mob Só que tem uma coisa interessante Ele sai do Enderman Mas eles atacam ele Ó lá, ó Fica todos em volta Todos Não importa a distância O cara pode tá lá do outro lado O Enderman, no caso Ele vai vir atrás da traça Do Endermite Esse aqui tá bugado, cara Mas olha uma coisa interessante, ó Eu vou pegar um bloco E vou spawnar E spawnar Olha só eu falando errado Uma Um Endermite aqui em cima Ó Todos começam a vir atrás dele Só que eles não conseguem Eu atacar, né? Mas olha só Em volta do mapa Quantos Endermans Estão se juntando Dá até pra fazer Um mob battle De Enderman vs Endermite Olha só que da hora, meu Pena que ele não ataca eles Mas olha Ó Olha o Ender Dragon Matou todo mundo Mas olha só o que acontece Eu vou spawnar vários Spawnar, né? No caso Eles vão atrás deles Pra matar Mas o legal É que vem de todos os lugares Como aqui eu não renderizei Mais o mapa Eu só tô nessa parte Então todos em volta Do meu campo de visão Vêm atrás do Endermite Para matar ele Legal, né? É um mob Simplesinho Mas assim Tem um aspecto Bem diferencial, né? Bem legal Quando você spawna aqui Perto dos Endermans Olha só Vem tudo perto dele Mas é algo bem novo aí Da nova zap shot Fora outras coisas Mas no caso Só quis trazer O novo mob Beleza, galera? Então em outros vídeos Eu posso trazer outras novidades Mas lembrando Aqui é o canal do Pio Um grande abraço Teve vídeo mais cedo Olha lá Farming Extreme TNTs Explosion To Fazenda Beleza, galera? Um grande abraço E fui Boaai